Conheça a Rota, Batalhão Tobias de Aguiar, e brevemente sua história. A história das boinas negras da Rota remonta a 1969, quando os remanescentes dos líderes guerrilheiros Lamarca e Marighella disseminavam o terror na capital e grande São Paulo através de ataques a quartéis, assassinatos, sequestros, roubos a bancos e ações terroristas. O primeiro batalhão policial militar Tobias de Aguiar, liderado pelo Tenente Coronel Salvador Daquino, foi convocado para combater essa ameaça. A criação da Rota, inicialmente chamada de Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, ocorreu em 15 de outubro de 1970. Seu papel era reprimir e coibir roubos a bancos e ações violentas praticadas por criminosos e grupos terroristas. A Rota também introduziu o símbolo da boina negra em 1 de dezembro de 1970, como um emblema de orgulho e pertencimento. Caracterizado por sua doutrina e abordagem única, foi criada para enfrentar ocorrências desafiadoras que a polícia comum não conseguia lidar. A rota persiste até os...